O que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de UFC Undisputed 3. Exatamente pessoal, estamos aqui para o nosso 14º episódio e estamos aqui então para começar com esta batalha que sou eu da costa contra Sean Coleman. É o co-main event para começar. Nós não vamos chegar neste episódio a tentar nos atirar logo aos tubarões. Vamos tentar subir um bocadinho mais no ranking. Estamos em 12º. A nossa popularidade já está em Superstar. Por isso nós temos de nos agarrar a isso e tentar manter-nos lá ou até ficar melhor. Por isso pessoal, desde já a cena do costume, vocês já sabem. Deixem aí com o grande apoio, o vosso like, que é muito importante para partilhar o canal, a série e tudo pessoal. Não vos custa nada, é só carregar nesse botãozinho aí ao pé das views e vocês vão-me dar uma grande ajuda. Aproveito também para dizer para visitar a minha página no Facebook, que está na descrição. Caso o YouTube não partilhe convosco os vídeos, no Facebook terão lá os vídeos partilhados. E outras notícias que só poderão ver no Facebook e não no YouTube. Por isso, vamos lá todos juntos aqui para a primeira batalha do Fight Night, aqui neste episódio número 14 de UFC Undisputed 3. Exatamente pessoal, a série já está a prolongar-se. Para quem não sabe, nós temos o contra-relógio que é, a série acaba quando tivemos 40 anos aqui no jogo. Nós estamos nos 29 anos, temos mais 11 anos de carreira. Quer a gente tenha, ganhe algum título ou não, nós vamos terminar a carreira. Por isso, vamos tentar fazer o possível, o possível, para tentar então ganhar pelo menos uma vez o título pessoal. Que é de veras importante, pelo menos uma vez o título. Por isso, vamos lá para a primeira batalha. As promos, vocês sabem que eu passo à frente, só deixo a promo do último combate. Por isso, vamos lá pessoal, 29 anos temos nós. 8 anos de carreira já, nós começámos aos 21, por isso, vamos lá ver se nós conseguimos ganhar este gajo. Nós vimos de 2 vitórias consecutivas, penso eu. Não, acho que é de uma, acho que é de uma. Ganhámos, perdemos, ganhámos, acho que foi isso que aconteceu. Por isso, vamos lá, o gajo tem uma código de barras, por isso, se eu passar no supermercado, aquela pita sempre. Bi, 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 pi, piada do ano. E vamos lá então ver se isto corre bem. Bora lá todos juntos, aqui dá aquela grande força pessoal. E vamos lá tentar ganhar a primeira batalha do episódio de hoje pessoal, do UFC Undisputed. Vamos lá, aqui dá com uma sapatada. Ok, o gajo é atento, vamos lá afastar-nos. Pumbas, pumbas, combo, combo, pumbas, 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 afasta-te, afasta-te, ele já está a se defender. Não há necessidade, estás-te a cansar mais. Bem dada, bem dada. Oxente, ele está a dar de volta. Xete, muita bem dada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe rápido. Será que vai a tempo, será que vai a tempo, acho que ele vai dar a volta. Já, vai dar a volta. Afasta-te, se calhar, é melhor, é melhor. É melhor pão sim ou pão não, ou se não dá-lhe murros. Já, dá-lhe murros, dá-lhe murros, dá-lhe murros. Bem dada, bem dada. Bem dada, será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Será que é o suficiente? E vai ser o suficiente. TKO. TKO pessoal, começamos muito bem este episódio. Vamos ir em 3 minutos de vídeo e já estamos aqui com uma primeira vitória pessoal. Começamos muito bem este episódio, vamos tentar então ganhar os 3 combates deste episódio. Eu já tenho saudades de fazer um pleno no episódio pessoal. E temos agora a nossa strike de 2 vitórias consecutivas, também é bastante importante. Por acaso conseguimos dominar bem o gajo agora. Conseguimos dominar bem o gajo, isso é muito, muito, muito importante, malta. Muito importante. Mais uma grande vitória para nós, aqui está. Vamos tentar continuar a subir no ranking, malta. Que é muito importante para conseguimos então, finalmente, podermos batalhar por um título, não é? Por um título de pesos pesados. E aí é que a pera, aí é que a porra vai ficar séria, quero dizer, não é a pera. É a porra que vai ficar séria. Não sei como é que uma pera fica séria, mas a porra fica séria. Mas até lá vamos tentar ganhar batalhas, o que é muito importante. No mínimo, tentar pelo menos lutar pelo título. Onde ir ganhar, mas pelo menos lutar pelo título, não é? Chegar lá ao patamar máximo. Por isso, vamos lá então continuar. E vamos ver até que ponto nós conseguimos então cumprir os nossos objetivos principais. Aqui estamos nós, mais uma vitória. E começámos com o pé direito este 14º episódio de UFC Undersputed 3. O nosso ranking não mudou, isso é que pronto. Depois só precisa, a gente perde um combate e deixamos para a 16º, é isso que eu acho ridículo. Eu sei que o gajo estava abaixo de nós no ranking, só que é uma vitória, pessoal, é uma vitória. E o gajo só estava a tipo dois lugares abaixo de nós, estava só em 14º, porra aí. Isso é que eu acho um bocadinho ridículo, mas pronto, mas pronto, mas pronto. Parece que eles nos estão mesmo a querer obrigar a lutar com os tubarões, não é? Acho que eles nos estão a querer obrigar a isso. Vamos, quero jogar aqui um fight. E o que é que podemos fazer? Temos aqui o André Braga, que pode ser main event. Temos também este main event, que é com o Anazis. A gente já ganhou este, a gente ganhou este, a gente dominou este gajo. Já fazemos aqui um main event com este. E depois tentamos lutar com um destes gajos. E já, ele já subiu para nono, Velázquez. Vamos então lutar com este gajo, que é uma rivalidade, então. E vai ser um main event ao mesmo tempo. E por último, vamos tentar então enfrentar um gajo dos tubarões, não é? Vamos tentar ver se nós conseguimos vencer esse gajo, não é? E isso era de veras, mas de veras importante. E vamos ver se esta vitória também nos ajuda a subir no ranking na mesma. Estamos em 12º, vamos ver se terminamos este episódio pelo menos em 10º. E tenta ganhar os 3 combates, claramente. Vamos então fazer Training Seasons, aqui. Vamos lá fazer estes Training Seasons muito rapidamente. Então, isto já não sobe nada, isto já está tudo no máximo. Quer dizer, aqui ainda dá para subir um bocadinho. Aqui ainda dá para subir um bocadinho. Vamos fazer aqui alto. Ó, chegou a 80º. Vai ficar 79º. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. E vamos tentar se calhar ali a cena do takedown. Ah, não só podemos uma vez. Isto gajo só nos dá uma. Fuck. Só nos dá uma action. Não faz mal. Pronto. No worries, no worries. Pronto. Se a gente ganhou antes, a gente tem de ganhar agora. Estamos mais fortes. E nós dominámos este gajo. Foi no último episódio que o enfrentámos, pessoal. Nós dominámos este gajo. Por isso, nós temos de voltar a dominá-lo da maneira como dominámos antes. Já acho que foi este gajo que a gente fez aquele combo perfeito dos braços. Já acho que foi este gajo. Não tenho certeza, mas acho que sim. Qualquer coisa. Volte a entrar no episódio anterior, para quem não viu. Há uma playlist. Esta série tem uma playlist, pessoal. Por isso, quem começou a ver a May, quando tiverem tempo, vejam a playlist toda, pessoal. Num fim de semana ou isso. Para acompanharem a série e a história que está a correr aqui. Os nossos saltos e baixos. Subimos muito bem. Depois houve uma altura que voltámos ao fundo. E depois conseguimos, como um guerreiro, chegar a esta fase. Nunca tivemos tão alto no ranking. É por isso que agora estou mais em raids do que estava antigamente. Porque, pronto, agora sinto mais a luta que estou a ter. Ainda por cima com o contra-relógio, pessoal. Porque, para quem não sabe, eu fiz um contra-relógio aqui nesta série. Que, basicamente, basicamente, a nossa carreira acaba quando tivemos 40 anos. Já estamos nos 29. E há mais ou menos 4 combates por ano. Por isso, é no instante, pessoal. Esta série deve acabar lá para o episódio 20 e tal. Para aí, 23 e 24, provavelmente. Por isso, vamos lá dar o litro. Vamos lá dar o litro, malta. Vamos lá, então. Fight Night, mais um main event. E é muito importante ganhar esta batalha. Muito, mas muito importante. Temos 29 anos, ele tem 36. E vamos lá ver, então, se conseguimos ganhar. Vamos lá ver se conseguimos a nossa terceira vitória consecutiva. Já ganhámos este gajo anteriormente. E vamos ver se voltamos a ganhar pela segunda vez seguida a ele. Vamos lá, pessoal. Essa grande força aí. Bora lá. E nos comentários já apoiarem aqui o da Costa. Hashtag da Costa no UFC. Yeah, bora lá. Há muito tempo que eu não pedi esse hashtag. Bora lá, vamos lá. Vamos lá, ver como é que corre. Yeah, gajo, muito bom e tal. Ai, para mim isso é muito bom. Vamos lá, então. Where he go, where he go. Passa a patada na face. Pumbas, pumbas. Pera, pera, pera. O gajo está a dar o litro, o gajo está a dar o litro. Recua, recua, recua. Tenta. Recua. Tenta. Recua. Tenta. Recua. Está a me encostar. Bem, bem, bem. Faz ele recuar, faz ele recuar. Nice, bem dado, bem dado. Recua. Agora, ai, era a oportunidade perfeita para dar a calça patada. Pá. Ai, falhei boi da vez. Espera, volta atrás, volta atrás. Volta atrás. Pumbas, pumbas. Pumbas. Volta atrás, volta atrás, ok. Pronto, já não é um domínio tão grande como na última vez, porque na última vez, nesta altura, eu já lhe tinha vencido. Mas, ok, eu estou a tentar controlar o bicho. Se ele começa a dominar, é complicado. Está a ver, já estou a sangrar outra vez, meu. Sangro boi da depressa. Para lá para trás. É isso, a patada. Ai, podia ter dado logo outra a seguir. Pumbas. Pumbas. E, pumba. Uau. 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 QO, QO, QO. QO não vai ser, mas TQO. TQO. Muito bem. Muito bem. Que combo. Que combo. Que combo perfeito. Que combo perfeito. Não há nada a dizer. Foi um combo perfeito. Vejam bem para isto. Foi um combo perfeito. Uau. Por acaso, correu muito bem. Veja para isto. Só me mostrou o TQO. Eu queria o combo. F*** you, bitch. F*** you. Eu queria o combo. Com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Kevin Mohall has called a stop to this contest at 2 minutes of the very first round. Declare o winner by TQO Destruction. Mais uma vitória. Pronto. Em 2 minutos vencemos o gajo. A primeira vez que o ganhámos foi para aí em 30 e tal segundos. Acho que foi muito rápido. Oh, pronto. Aqui está. Oh. Isto agora está a tapar. Se for. Eu sei que isto está para tirar. Mas deixa-me ver o dano. Ah, infelizilho bué da dano. Infelizilho bué da dano. Vamos lá então para o último combate do episódio. Hoje estamos a ir muito depressa. Hoje estamos a ir muito depressa. Os combates estão a correr bem. Vamos lá ver se fazemos o pleno. E ver se vemos pelo menos um lugar no ranking com esta batalha. Já vamos em 3 vitórias consecutivas. Há muito tempo não fazíamos isso. E em 24-12. Ok. Estamos com uma média jeitosa, digamos. 50% de vitórias, mais ou menos. Uh. Espera aí. A gente estava em 13º. Então a gente deixa e volta a subir. Mas pronto. Estamos em 11º. Ok. Está certo. Pronto. Whatever. Whatever. Estamos em 11º. Já não é mau. Agora vamos lá ver com o que é que vamos lutar. Vamos lá ver com o que é que vamos lutar. Eu acho que a gente não devia fugir muito ao main event. Porque acho que o main event a gente não ganha ranking. Fora do main event. É isso que eu quero dizer. Fora do main event a gente não deve ganhar muito ranking. Ok. Fomos nomeados. Foda-se nunca somos nomeados para isto. Aqui não ganhámos. Aqui não ganhámos. Ih. Desta vez não ganhámos nada. Foi a primeira vez que não ganhámos um prémio. Quer dizer. Vimos numa 3 vitórias consecutivas. Com alguns QOs muito afixos. E nada. Com o que é que podemos batalhar a seguir? Tiago Silva. Opa. Opa. New division fight. Light the way. Não. Ok. Será que eu devia me vingar deste? Não sei. Com o main event. E o André Braga é main event. Se calhar tento o André Braga. Undercard. Undercard. Com o main event. Contra o Tiago Silva. Ah. Jesus. Será que deva? Não. Não. Porque é new division. Não quero new division. Eu vou com o André Braga. É main event. E eu vou com o André Braga. Já. Vou com o André Braga. Só mesmo para ter certeza que eu continuo a evoluir um bocado. Não. Não me sinto preparado para aqueles gajos ainda. Ainda não me sinto muito preparado. Não. E pronto. Ao mesmo tempo continuamos em main event. Que por agora é o suficiente. Por isso. Vamos lá pessoal. Bora lá. Então lutar contra o Tiago Braga. E ali dizia. Tune up fight. É sinal que. Vai ter interesse. Vai ter interesse esta batalha. Vamos então aqui. Ver o que é que se pode subir. Não. Isto sobe-se no fim. Se calhar treino mais um bocadinho o takedown. Yep. Treino um bocadinho o takedown e o strength. Strange. E deixa cá ver. O que é que eu posso treinar a seguir. O que é que eu posso treinar a seguir. Vamos lá ver. Epá. Isto assina destes boi da merda. Só que isto aqui também sobe bem. Espera aí. Vamos fazer uma submissão de spare. Já. Fazemos isso. Deixo algumas cenas. Só que também sobe boias. Bora lá. Bora lá pessoal. Bora lá. Aqui para mais uma grande batalha. Será que conseguimos o pleno neste episódio? Vamos ver. Todos juntos conseguimos. Eu sei que todos juntos nós conseguimos pessoal. Nós somos muito tabons. Nós somos muito tabons. Oh malta. Oh mano. Nós somos muito tabons. Vamos lá. 22-10 está aí. Nós somos 24-12. Está equilibrado mais ou menos. Então o histórico dos dois. E vamos lá então lutar contra o Tiago Braga pessoal. Vamos lá então ver se corre bem esta batalha. No Fight Night. Main Event novamente. Mais um Main Event. Bora lá. Bora lá. Aqui está agora aquele loading. Aquele loading que nunca mais acaba. Que todos nós odiamos. Oh Jesus fucking Christ. Test loading. Pois a música sempre a mesma. Fonics. Até mais músicas. Sempre a mesma treta. Mas whatever. Pronto. Há coisas piores na vida. E vamos lá tentar. Já estamos com 3 vitórias seguidas. Vamos tentar a 4ª. E tentar fazer o pleno neste episódio de 3 vitórias. Main Event pessoal. Main Event. Aqui está. O que é que vai ganhar? Quem é que irá ganhar pessoal? Quem é que irá ganhar? Ele disse as coisas ao contrário. Ele também é Destruction? E este é o nosso Main Event do episódio pessoal. Por isso. Bora lá. Tentar ganhar pela 3ª vez de seguida. Neste episódio. E pela 4ª na nossa carreira. Por isso. Vamos lá. Todos juntos. Já tenho 30 anos pessoal. Já tenho 30. Só tenho mais 10 anos de carreira pela frente. Isto é mesmo a fase crucial da minha carreira pessoal. É a fase crucial da carreira. Por isso. Vamos lá todos juntos. Tentar ganhar este gajo. Eu não tardo muito. Deve começar a ser convidado tipo a cenas de Pride. Torneio de Pride. Acho eu né. Acho eu. Não tenho a certeza. Bora lá. Vamos lá. Ganhar este gajo. Será que conseguimos? Bora lá ver. O gajo tem a arte de ser maçudo. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Joe. O que você acha que vai através da minha... Pá. 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 Ei. Caralho. Olhe a dar mesmo bem. Pá. Pá. Ei. Estou bem a cansar. Bue. Fá. Estou bem da lente já. Calma. Calma. Descansa. Descansa. Caralho. 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 Estou bem da lente já. F***. Fiz merda. Pá. Ele não pode levar mais de estas, Joe. Vai, vai, vai. Para trás. Para trás. Para trás. Pá. Dá-lhe combo. Dá-lhe combo. Dá-lhe combo. Dá-lhe combo. Agora com outro braço. Pá. Pá. Para trás. Para trás. Ele já se defendeu. Já se defendeu. Esquece. 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 Ai, 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 ai. Pá. Já está. Já está. Já estás. Pumba. Q.O. Isto é Q.O. Tumba. Correu mesmo bem. Correu bem. Este episódio correu mesmo bem. Pessoal. Este episódio correu mesmo bem. Eu é que sangro boeda depressa, Madge. Eu sangro boeda depressa, oh man. Isto está. Já me sobrou ele outra vez. Todo rebentado. Fonics. Mas pronto. Mais uma vitória, né? As coisas começam a correr bem agora. Ai, fica-me uma aberta ali. Meu Deus. Vamos ver a finalidade da corrida. A gente se espalhou em uma espécie. E pá. Com o mundo todo lixado. E a gente se me restou mesmo para confirmar, né? Mas isto foi que é ó. Pá. Ai, anda chapadão. Eu dou estes golpes todos e eles não sangram sequer. Mas pronto. Whatever, whatever. Has the official decision. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest. At 1 minute, 42 seconds. Of the very first round. Declare the winner by knockout destruction. E cá está. Mais uma vitória na nossa carreira, pessoal. Mais uma grande vitória. Mais uma grande vitória, pessoal. Já vamos com quatro seguidas. Ao menos o nosso histórico vai ficando limpo, né? Vai ficando limpo. E pá. Ficou todo danificado. Não me deu quase nada. Não me deu quase nada. Eu gastei foi muita setamina no início. Isso não é muito bom. Isso é muito bom. Gastei um bocadinho à toa. Na minha opinião, gastei um bocadinho à toa. Mas, ganhámos na mesma. Isso também acaba por ser o mais importante. E mais um main event. Por isso, nós estamos bem lançados, pessoal. Estamos bem lançados. Vamos lá ver se subimos no ranking. Foi o main event? Opá, eu acredito que sim. Já estamos 25-12. 25-12, pessoal. Estamos a ir muito bem agora. Agora sim, estamos a ir bem. Continuamos em décimo primeiro. Whatever, ok? Tudo bem. Tudo bem. Qual é que não descemos, né? Porque estou a ver que este jogo é maluco ao ponto de eu ganhar e descer-me no ranking. Mas, whatever. Whatever it takes, whatever. Ok, eu não vou cantar. Que isso sou. Não vai atrair ninguém. Ou ao contrário. Por isso, pessoal. Mais um episódio. Finalmente regressamos ao pleno em episódios. O único pleno é ganharmos todos os combates do episódio. Que eu tenho feito sempre 3 por episódio. E... Pá, e tem sido perfeito. Pronto. 4 vitórias seguidas. Que é o do ano. Vamos lá, então. Ver aqui. Com o que é que podemos lutar. Undercard. Este gajo. Ranking 9. Undercard também. Repá, será que me devo a vingar dele? Será que me devo a vingar dele? Este gajo. Está em que ranking? 12? 13. Eu, se calhar, começo o próximo episódio com este. Já, vou começar o próximo episódio com este. E depois vou tentar atacar os tubarões. Pronto. No próximo episódio eu regresso aos combates com os tubarões. E tento ver, então, se consigo. E se já estou preparado, então, para batalhar com eles. Mas, pronto, malta. Foi assim este episódio. Este episódio, pronto. Foi um bocadinho mais curto. Acho eu. Não é? Está em 18 minutos. Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma cena. Mas, pronto, pessoal. No próximo episódio vamos, então, começar a nossa batalha com esta pessoa. Que vai aparecer agora. Que é o Gabriel Gonzaca. 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 É mesmo Gonzaca. Mais uma vez com ele. E vamos tentar ganhar novamente. Só temos mais 10 anos de carreira para a nossa frente. Porque aos 40 eu vou-me reformar. E começamos com o main event no próximo episódio, pessoal. Por isso, conto com o vosso like, pessoal. O vosso apoio é sempre muito importante. O vosso like partilha automaticamente este vídeo. Vocês não têm moção. Ajuda-boe. O vosso feedback aí nos comentários. Digam o que é que estão a achar da série, pessoal. Que é sempre muito importante. Mesmo que não responda, eu vejo os comentários. Não se preocupem. E página de Facebook aí na descrição, pessoal. Passem por lá. Porque há muitas informações que não estão aqui no YouTube. E eu ponho lá na página de Facebook. Deem lá o vosso pulinho e a vossa olhadela por lá. Espero que tenham gostado deste episódio. E vejo-vos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri